Assim, ou tipo, uma coisa ou outra? Não, entra uma parada que o povo fala. Ô, do ré, você canta gospel agora? Não, eu canto rap, maluco. Mesma fita? Eu canto rap, o rap não se converteu. Quem se converteu foi eu. O MC. Agora, a responsabilidade de cantar aquilo que eu vivo, ela vem de mim. E aquilo que eu vivia também vem de mim. O que muda é o conhecer. Então, quando eu defendia a causa apontando sem solução, eu morria por uma causa que eu apontava, morria apontando, mesmo não tendo solução por vestir a camisa, por ser muito intenso naquilo que eu vivia. Então, a minha revolução era feita do jeito que a gente aprendeu na rua. Hoje, o que mudou? Eu me converti, eu conheci uma verdade que conseguiu fazer com que a minha vida desse certo. Então, as pessoas falam assim, é, mas você está doidão e se tudo isso for mentira? Ainda assim, com essa mentira, me fez ser um pai melhor que eu nunca tinha sido. Me fez ser um amigo melhor. Me fez eu entender que eu não posso amar coisas e usar pessoas. Eu amo pessoas e uso coisas. E assim as coisas começam a dar certo. Então, o que mudou? Mudou aqui. E o que sai e o que está aqui, né? Antigamente, era tudo direcionado para cá, né? Emoção e tal. A gente hoje sabe que o celebeiro, a glândula peniel, Estou falando com quem manja, né? Estou conversando com gente inteligente, que certamente deve saber o que eu estou falando, sim ou não? Claro. Por favor. Peniel. Né? Agora... Jacó, lá, claro. Não? Não. Celebeiro, amídali. O que separa do cérebro para o celebeiro, decisões, sistema nervoso e tal. E que antigamente era falado para cá, por causa do sentimento e tal. Enfim. Alter ego também, né? De querer se impor. Bom, estou falando com quem entende. Eu gosto de falar com gente inteligente, gente. Fechou? Só para você aí saber. Ih, vamos trocar um. Mas... Mas o que eu digo é que quando começou a fazer sentido e ter uma conclusão naquilo que hoje eu acredito, aquilo que vem daqui é o que vai sair. E na época era limitado. Na época era uma parada que a gente apontava porque estava ruim, e quem sofre mais é nós que está da ponte para lá ou da ponte para cá. Vamos dizer aqui da ponte para cá, que aqui também é a quebrada. Da ponte para cá, apesar de não parecer, né? Não, aqui é o seguinte, nós estamos na parte boa da quebrada. Sim. A quebrada é um pouquinho mais para lá que é onde nós moramos. Eu fiquei com medo, eu fiquei em choque de encostar meu carro. Eu falei, mano, será que eu estou no lugar certo, mano? A luzão chique demais, né? Os caras tudo favela daqui a pouco, pão. Não, aqui é um estúdio do parceiro nosso. Eu falei assim, se passar uma viatura aqui, eu com esse carrinho velho aqui, mano, os caras vão meter o revólver. Vai enquadrar e vai achar que nós estamos querendo invadir para tomar os bagulhos. Opa aí, até explicar. Até explicar aqui, né? Eu colo de fuca, né, mano? Mas assim, o que eu quero dizer é que quando começou a fazer sentido para mim, eu estou brincando, hein, rapa? Sem maldade aqui nas minhas contas, eu estou só brincando. Mas quando começou a fazer sentido para mim, eu comecei a perceber que dava para pular nessa bala de verdade. Com intensidade maior, porque é uma verdade, né? No meu princípio, a gente começava defendendo a causa de outras pessoas, porque sofríamos mais, e defendia uma revolução até que, de certa forma, sangrenta e tal, mas acreditando em que todos pulariam na bala, né? Ô, Reco, você está falando da revolução através do rap. Rap. Ou de um outro período da sua vida que nós, que o Pá conhece, você já narrou muitas vezes. Mas não tem como não ser... Não tem como tirar uma coisa da outra, porque nas letras está o que vivia, nas ideias está o que vivia. Não, ok, mas eu estou perguntando assim... E aquilo que não foi vivido estava muito próximo, né? Então, o que eu estou dizendo é revolução de todas as formas. Aquilo que dava para gritar no rap não gritava no rap. Agora, aquilo que, se não der, nós tomamos também. Eu buscaria não pelo rap, mas se não der, nós tomamos. Que, teoricamente, era uma forma de revolução também. E é isso que eu estou tentando dizer. A gente acreditava nesse barato. Eu vou falar de mim, não posso falar por ninguém. Acreditava nesse tipo de revolução. Limitada até certo ponto, né? Agora, quando se há uma metanoia, que é diferente da conversão da metanoia, a conversão, eu estou indo para o buraco. Eu vou mudar, porque eu sei que vai machucar. A metanoia, eu estou indo para o buraco. Mas eu quero saber quem pôs o buraco. Por que o buraco está lá? Por que essa pessoa quer me machucar? Quem é meu inimigo? Qual que é as ideias disso? E agora, nada vai fazer eu voltar para o buraco, porque eu tive uma metanoia. Eu me arrependo de ter ido sentido aquele buraco, com entendimento, porque agora um relacionamento que não der certo para mim, no sentido amizade, no sentido relação entre homem e mulher, não vai fazer com que eu volte sentido buraco. Porque eu entendi. Não foi uma conversão. Foi um arrependimento, uma metanoia. É convencimento de mente. Primeiro você entende, né? Quando aconteceu isso, aí as coisas começaram a mudar, mano. Falar, mano, aquilo que eu acreditava ser verdade, aquilo que eu daria a minha vida por aquilo, eu começo a perceber que não valeria tanto a pena. Porque eu gastaria uma vida da hora de um cara que continuava direcionando a outras pessoas por algo que talvez não valeria tanto a pena. Consegue entender? A causa não é nobre. A causa que me ofereceram na época não era nobre, porque a causa era pensando só em mim. Hoje a causa que eu defendo só faz sentido porque não é para mim, é para outros. É o tal... É os amores, né, mano? Existe o amor ágape, que é o amor de Deus para o homem, e o que ele espera que eu tenha é exatamente esse. Eu não vou ter por causa da queda. Mas o que faz sentido é que você faça não para você, mas que faça que seja bem para outros. E aí começa a fazer sentido para você. E aí começa a fazer aqueles três relacionamentos, fazer dar certo. O relacionamento primeiro entre você e Deus, porque senão não tem sentido nenhum. Entre você e você, porque se eu não tiver um bom relacionamento comigo, não tem sentido nenhum. Eu não vou me amar, não amo ninguém. E aí o que eu vou fazer? Se eu não amo nem a mim mesmo, eu não vou amar ninguém. E aí brincar de roleta russa é normal. E que exploda na sua cabeça, não na minha. Amar coisas e usar pessoas, totalmente normal, porque eu não amo nem a mim mesmo. Quando eu consigo agora ter um relacionamento bom comigo mesmo, a primeira coisa que acontece é eu ter um relacionamento bom com Deus. Quando eu tenho um relacionamento comigo, um relacionamento top com Deus, agora eu vou ter com o próximo. Eu vou entender uma parada. O que me satisfaz é fazer bem para o próximo. Quando eu faço bem ao próximo, parece que eu alcancei o objetivo da revolução. Eu revolucionei a minha vida quando eu descobri que não é sobre mim, mas é sobre outras pessoas. É louco.